Bem-vindos novamente ao canal, eu sou o Hugo, no vídeo de hoje eu vou fazer mais uma gameplay de Dead or Alive 6. Na semana passada, retrasada, eu trouxe uma live jogando no hard, acho que foi na retrasada, aí comecei depois jogando na dificuldade champion pra testar, que é depois do hard. E aí eu consegui fazer com a Kazumi alguns pontos, venci lá. Então vamos agora no arcade de novo, antes de mais nada peço que se inscrevam pra não perder os próximos vídeos, estamos trazendo vídeos toda semana, e vamos jogar no champion de novo pra ver como que vai. Só que dessa vez fazer um desafio aqui, eu vou no aleatório, vamos escolher um personagem aleatório, vamos ver quem cai. Vamos ver se a gente consegue escolhendo dessa forma, bem arriscado hein. E se já gostaram do tema do vídeo, peço que deixem o like aí, logo vamos estar trazendo vários conteúdos novos, estamos aqui trazendo, já planejando aqui no canal. Então ativa o sininho pra não perder as novidades. E logo tem vídeo novo no canal de Stories também, Stories Nightside. Ai ai ai, eu caí com quem? Com a phase 4. Tchã, eu tinha jogado na Kazumi e agora caí com a phase 4. Beleza. O personagem que eu gosto, pelo menos. Ai, eu comei o hard. Caramba, eu dei um counter aqui. Normalmente o sábado eu trago lives, hoje não deu pra trazer porque eu não tô tão bem do meu hoje. Mas é basicamente isso, logo vamos estar trazendo mais lives. Ontem eu tenho tempo que eu trouxe uma live na Twitch, se você ainda não segue lá, convido que sigam. Tem todos os links aí, com os nossos vídeos. Quando é live, Nightboot deixa os links também. Vamos começar a trazer shorts também. Olha lá. Olha o zack. É um dos melhores jogos de luta. É um dos melhores jogos de luta. Eu acho que tem algumas pessoas que não curtem muito, são Kali, que eu acho um jogo muito bom. Isso não acontece muito quando você usa uma dificuldade mais fácil. Olha o especial, que é him. O que é um dos melhores jogos de luta? É um dos melhores jogos de luta. Então vamo lá, sai da luta. Acabou o golpe de capoeira, lembra bastante o tecno. Boa! Boa! Tá rando! Ah, fica rando! Eu quero te desculpar. Eu não quero te desculpar, mas... Entendi! Meu Deus! Certo! Meu Deus! Não estou sendo corregado. Estou pedindo especial Agora eu estou no lance B-Boy We его 3 2 4 E aí, claro! Eu diria que eu vou passar de novo. Eu não tinha uns outros da Dronline. Aí nesse jogo você não pode ficar dando o mesmo ataque, se você apertar só sopro ou só crux, você vai começar a dar counter, você vai ficar alterando os botões, vai ter R2, depois vai ter triângulo, depois vai ali, isso aí, só que eles não estão dando muito especial, ó, tomou o counter, conseguiu, saia do meu caminho. Ok, vamos lutar! Eu não tenho escolha para que lutar, eu não tenho escolha para que lutar. Bom, eu vou estar continuando a game de play no ex-turn, é quem curta, é sério, shimmy, é o game do Kensei. Tem muitas pessoas que ainda não conhecem o game, ele é muito bom, ele ficou meio que joga, deu uma olhadinha. É um clássico do PS2, um dos melhores aí que eu vi. Caiu. Ah, que ataque chato. Mais uma foi. Retorna. Retorna é uma das mais legais, ó. Retorna somada. Essa fase é boa, conforme jogando na corda. Faça ele desce o tiro da Tina. E ainda tem um outro vídeo que eu joguei com a Tina de começo, tem até ela na Thumbly aqui. Tem mais, é? Eu não acredito. Tem. Tem. Ok, então, vamos. Eu não quero... O capítulo com a Faze 4 é uma cópia da Kazuma. Uma cópia da Kazuma. Tá difícil, tá? Tá difícil. Tá difícil. Uh, é só perdão, Helen. Uh, é só perdão. Uh, é só perdão. Uh, é só perdão. Tá bom. Ah! Um paro de bater, né? Uh, é só perdão. Uh, vou ter que usar um continue. Eu perdi bastante ponto por causa da derrota. Toma! Não é mesmo? Já ativou meus pontos. Aqui até lá. Perfect nele. E olha, passou o ranking da Kazumi. Muito bom! E o costume não terminou ainda. Então galera, como podem ver, já fizemos com dois personagens aqui, a Phase 4 e a Kazumi. Aqui em cima a gente fez com vários no hard e no normal também. Aí temos o Easy, que eu não fiz com ninguém ainda e nem o Hulk, que é um novato. Bom, eu poderia fazer uma vez aqui de novo no Champion ou então no True Fighter para testar. Então eu vou entrar uma vez no Easy, só para fazer um ranking aqui. E... vamos ver quantos pontos a gente faz no Easy. No aleatório de novo. E vamos ver a diferença de um para o outro, né? E vamos ver a diferença de um para o outro, né? Ué, o personagem eu não joguei ainda. É a Helioth. Olha! É o Easy, ela me atacou. No primeiro foi 1. Olha! Um! Um! Ah! 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 Esse ataque aí, o que ele faz aí é 2 pra frente e R2. Ah, o ataque embaixo é chato. Se você quiser uma cobei, deixa eu sair. Não, não, é. Oh, não! Ahn, vai! Ahn! 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 Mesmo 않. Eu vou te dar uma olhada, e eu vou te dar uma olhada. Caio O meu especial dele Um grande controle E o Elliot é um personagem bem legalzinho, te olhar aqui, né? Bem defensivo, né? E o Elliot é um personagem bem legalzinho, né? A calça amarela. Agora eu defendia embaixo, ela bateu assim. Nossa, que pesado. Até perdeu o negócio do cabelo. E a gente tem um personagem bem legalzinho. Nossa, que pesado! Duque! Um personagem bem legalzinho. Eu venha a mudar dessa entrevista. Eu vou ganhar um personagem bem legalzinho para roubar. E a gente quer mudar dessa entrevista. Deve ser um personagem bem legalzinho. E eu não vejo minha capacidade. Ele teria um personagem bem legalzinho. E eu trabalhei enquanto essas das minhas. A Kula do The King of Fighters. 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 A Kula do The King of Fighters.